Meu amor, já tô na cabeça, eu tô ficando todo, mas não vai dizer ver Olha como tem um rabetão nessa maquia Olha como tem um rabetão nessa maquia Olha como tem um rabetão nessa maquia Olha como tem um rabetão no cabalinho No cabalinho No cabalinho Olha como tem um rabetão Ela desce gostosa na frente do paredão Ela desce gostosa na frente do paredão Ela mexe gostosa na frente do paredão Ela mexe gostosa na frente do paredão É o vivo, vai quebrar E quando a hora de diminuir Bateu no rabetão é sucesso É o dois Segura aí Caique Braga Na maquia do rabetão Acabou a música Ei Gente A quarentena deixa eu pôr tudo louco Ei, ei Ei, o coronavírus 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 Ei, ei